No total, foram tomadas 18 medidas, com assinatura de decretos, envios de projetos ao legislativo e criação de programas. Um dos decretos prevê a criação de um comitê interministerial de combate à corrupção. Há ainda a criação da política nacional de turismo, além disso, a instituição de uma política nacional de alfabetização e outra de combate às drogas. E mudanças no Bolsa Atleta. Voltamos a ter um número adequado de atletas que tem que ranqueiam, que merecem o Bolsa Atleta. Não vai se escolher mais ninguém. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou o envio para o Congresso Nacional do projeto que propõe a autonomia do Banco Central. Interessa ao Parlamento Brasileiro e ao país chamado Brasil que a gente tenha um guardião da moeda, um guardião da economia brasileira, que de forma independente proteja, independente de quem está no governo, a moeda brasileira. O ministro Onyx Lorenzoni também apontou a importância do envio para o Congresso do projeto que propõe que os pais tenham a possibilidade de educar os filhos em casa. Um outro destaque para o ministro foi o decreto que determina a extinção de cargos vagos na administração pública. O governo também trabalhou em um revogaço, o fim de 250 decretos antigos e o leilão de vários portos e aeroportos. Tivemos uma vitória grande que foi a concessão dos aeroportos do Nordeste com seis aeroportos. Vamos encaminhar, já começamos o estudo de outro bloco que vai abranger também aeroportos do Nordeste. Uma das metas do governo federal para a saúde era reforçar a vacinação. Nós vamos aproveitar a campanha da gripe para fazer a retomada das demais vacinas e nós devemos fazer a proposta para valorizar, para dar mais intensidade ao documento de vacina. Para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, o maior avanço da sua pasta nesses 100 dias foi o fortalecimento da família. Uma Secretaria Nacional da Família, onde a família não vai ficar de fora das políticas públicas no Brasil. Este é o maior avanço do nosso ministério.